Olá pessoal, agora pessoal nós vamos fazer de outra forma, tá? Agora nós vamos fazer diferente, se vocês prestem atenção que a primeira vez eu não molhei eu coloquei a planta, tá? Coloquei a terra, plantei, agora eu vou fazer diferente que é outra forma que é pra vocês é... pegar aí o macete, tá bom? Então agora eu vou molhar a terra, tá? Presta bem atenção, tá? Tá aí, a lata, a lata eu vou molhar, tá? A lata, vou molhar a planta, aliás, ó vou molhar aqui vou encharcar bem a lata, tá? Presta bem atenção essa aqui, essa forma aqui é a forma mais fácil que tem, tá? É... Vocês podem vocês podem fazer esse processamento aqui eu tô falando que eu tô mostrando pra vocês tô molhando primeiro, ó tá vendo aqui, ó tô molhando a terra, tá? e vou introduzir a... os gumbos da cica, tá? só vou dar só uma encharcadinha e ela vai... ela vai encaixar legalzinho na terra, entendeu? aí vocês vão ver como é que vai ficar, tá? eu coloquei aqui no suporte aí eu tô com esse suporte aí dá pra eu fazer alguns suzinhos de longe, tá bom? vocês vão ver tudo aí, ó eu tô molhando, tá? porque nós estamos fazendo um vídeo hoje a receita da cica revolucion, tá? a cica revolucion, tá? é uma planta que ela gosta de bastante sol, tá? por isso que ela vai estar aqui, tá? vai ter uma planta que ela gosta de bastante sol então, eu tô molhando tô molhando tá? dá pra vir a pistão né? tô molhando aqui né? olha bem aí eu vou montar a planta lá vou passar pra vocês como se é feito, tá? como se é feito como se é feito tá? vamos lá vou colocar aqui vamos olhar pra outra aqui aqui não vai dar pra vocês verem mas eu não vou fazer isso, tá? aqui não vai dar pra vocês não vai dar pra vocês não vai dar pra vocês eu tô parando eu vou finalizar hoje o vídeo vou só terminar esse vídeo aqui mostrar pra vocês e a gente vai finalizar por hoje tá vou arrancar as batatas que tem ali pra fazer e vou introduzir as mesmas né pessoal vou colocar vou colocar os bulbo das plantas colocado na lata tá na lata e dá mais uma olhada para ficar bem molhado e aí vai ficar bem molhado aí nós vamos colocar aí pra vocês aqui tá bom e aí e daqui a pouco nós vamos vamos dar uma olhada na aromar é muito feliz aqui vai ser muito vídeo pra gente fazer pra gente fazer as mudas vocês vão aprender com você vocês vão aprender e eu vou aprender com vocês também tem certeza eu vou aprender mais com vocês tá então se vocês tiverem acesso à curva é só você mandar nas outras questões aí que você precisa tá bom então eu vou só dar uma olhada aqui rapidinho né é eu tenho que vai só a gente vai vai a ideia E fazer a linha que viveu. Olha só isso. Bom pessoal, agora nós vamos arrancar as mudadoras da cinta, que já foi totalmente encharcada, está aqui maravilhosamente. Parabéns. olha pessoal, aqui está as quantidades de mudas que nós temos que plantar, olha como está essa planta aqui, vale a pena vocês esperarem esse vídeo, olha como é que é, essa aqui é um pé de sica, é um bubo né, um bubo de grande que foi arrancado esse aqui também, foi também, então dois né, com esse aqui ó, também mais um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, ok? Vamos agora plantá-lo, tá? Vamos agora plantá-lo legal, tá ok? Então, primeiro vamos começar, essa daqui, já está tudo molhadinho, só colocar aqui a terra, molhou, essa daqui também, só colocou no meio, que a terra já está molhada, não precisa você molhar mais, que a terra já está encharcada, então assim fica bem legal, para você plantar, as mesmas, olha essa daqui também, aqui tudo é mais legal, mais bacana aqui, aí, olha essa daqui também, tá? Vamos colocar aqui, para isso, vou colocar a raiz dessa aqui, bem embaixo, e aqui, aqui a raiz dela está bem espalhada, e depois amanhã eu completo, com mais terra, aqui, aqui também, está tudo maravilhosamente saudável, olha, está aqui também, ok? Lembrando, que não deve, não deve, tá? Vocês, enterrar, até aqui não vale, é no meio, até cobrir as raízes, ok? Então, vamos dar continuação aqui, para o trabalho nosso, tá? Aqui, certo? Aí você, mais uma, tá? Deu, certo? Sim. parece que estava contado olha como nós plantamos hoje bastante mudas tem mais duas ali que eu vou continuar plantando vocês não vão ver esse vídeo porque está lá atrás não dá para me ver vou mostrar para vocês aqui as raízes o burro outro aqui aqui nós vamos introduzir ela aqui colocar ela aqui nessa redução nesse vaso depois nós vamos colocar bastante adubo aí fica tudo legal ok então está aí por hoje agora nós vamos lavar a mão vamos lavar a mão agora nós vamos embora vamos lá vamos lá vamos lá olha só pessoal então está aí tá aqui está aí as plantas que foram plantadas está vendo aí foram toda plantada está tudo com está todos com com o burro para fora está vendo aí então hoje nós plantamos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte 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 dois vinte 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 quatro muda de cica aí amanhã nós vamos dar continuação ok então está aí pessoal forte abraço para vocês que Deus abençoe grandiosamente vocês por nos ter dado atenção peço a vocês desculpa pelas minhas palavras pelas minhas pelas minhas faltas de entendimento mas é dessa forma que eu sei fazer, não sei fazer melhor se vocês tem algo melhor para mim eu agradeço os meus vídeos são simples são ao vivo são de forma simples, mas são sincera de coração e de amor que eu faço para todos vocês que Deus abençoe e eu falo para vocês nunca desista dos seus objetivos nunca desista daquilo que você começou que muitas vezes a gente começamos e por alguma forma ou outra a gente acaba desistindo então nós não devemos desistir porque Deus nunca desistiu quando Deus influenciou o mundo, Ele terminou quando Ele fez os céus e a terra, Ele terminou tudo Ele terminou até nós hora de formar, de gerar Ele terminou nós então, estão aí gente muito obrigado que Deus abençoe grandiosamente a vossa vida que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês para toda a eternidade tudo isso que Deus abençoe Deus abençoe com o Senhor Jesus Cristo